A outra coisa que eu queria salientar para vocês, pessoal, percebam que quando a gente está fazendo assentamento, resíduos de argamassa, o que acontece? Assim que a gente acaba, quando a gente já puder tirar essas cruzeiras daqui a uns 20, 30 minutos, a gente dá toda uma limpeza e já passa uma espuma úmida, já para deixar tudo bonitinho. Isso aqui é serviço já acabado, só esperando o rejuntamento, está vendo? Tudo limpo. Limpeza na obra, pessoal, é uma coisa indispensável. É uma coisa indispensável. E aí 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 sempre tem materiais diferentes no mercado, pessoal, todo ano, agora em abril e março vai ter a revestida em São Paulo, depois tem a FICOM, todo ano tem material novo no mercado, pessoal, então a gente tem que estar sempre se atualizando. No canal da sua revista, vocês já sabem, a gente está sempre trazendo as novidades no mercado, pessoal, sempre que a gente tem oportunidade de trabalhar com um material diferenciado, a gente vai sempre fazer gravações para o canal. E vídeo-aulas exclusivas aqui para o curso de suas legis. Tchau. 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 Nivela Só depois a gente coloca a cruzeta Porque se você colocar a peça E já põe a cruzeta Depois você botar a nivela com a cruzeta no lugar Fica mais difícil Então você primeiro nivela a peça Depois você coloca a cruzeta Com a peça já nivelada Só põe a cruzeta e passa para a próxima peça Beleza, pessoal? Esse é o jeito mais fácil Mais prático De trabalhar com o metro white Primeiro você esmaga ela no cordão Primeiro você esmaga o cordão Pressionando com as pontas dos dedos Depois você põe a cruzeta E já era Pessoal Vou ficando por aqui mais uma vez Essa foi a terceira videoaula Assentamento do metro white Com ênfase no tato Como eu expliquei para vocês Passa argamassa Desenganada era de 10 milímetros O cordão ficar um pouquinho mais grosso Para você ter mais Para você ter mais Condições de De igualando aí Se tiver alguma imperfeição na parede Uma desempenadeira de 10 milímetros Te dá mais folga para você fazer um movimento de pressão Ou não, tá? Você passou a argamassa Colocou a peça Com os dedos aqui Pressiona a peça contra a argamassa Para ela acomodar Para ela colar Depois que você fez a pressão Você com a ponta do dedo Você vai conferindo toda a extensão Do revestimento Para ver se ele está Se ele está completamente aqui Nivelado Se precisava ter um pouquinho Pode ser com a própria mão Se você quiser pegar o cabo De madeira Da sua Desenganada de bolacha Também pode Não agride, tá? Eu raramente uso A própria marreta Por quê? Porque como ela é muito grande Se você quer bater só em uma pontinha E você bate aqui A pressão pode ser muito grande E ela solta do outro lado Então Se eu preciso dar um toquinho Eu pego a ponta de madeira aqui Já é o suficiente Você nivelou Colocou Pressou, nivelou Depois de nivelado Você vem Coloca a cruzeta Que como já está nivelado Você só vai fazer o espaçamento Você colocou a cruzeta Você passou e já está nivelada Parte para a próxima Chegou naquele canto Faz os recortes Solta a gamassa aqui em cima Pau na máquina de novo Beleza, pessoal? Mais uma vez Obrigado por todos aí Do nosso curso Nossos alunos aí Estão Sempre interagindo comigo E pessoal Vocês que estão aí Acompanhando todas as videoaulas Em breve Mais videoaulas Já estamos fechando Mais obras aqui Na nossa região Para fazer junto com A minha equipe aqui Nós trabalhamos em 4 pessoas Em breve, pessoal Novas videoaulas Com materiais diferentes Nas obras que nós vamos executar Esse ano aqui em Preto Então aguardem aí Nos próximos Nos próximos meses aí, pessoal Mais videoaulas Com materiais diferentes Cada Toda vez que a gente pegar uma obra Que tiver um material Que ainda não tenha no curso A gente vai gravar videoaulas Para o curso A nossa ideia É ter 100 videoaulas Nesse curso Beleza, pessoal? Mais uma vez Valeu Aguardo vocês Na nossa próxima videoaula Um abraço Se você quer fazer O curso E o nosso WhatsApp Para tirar as dúvidas De vocês Valeu, pessoal Mais uma vez Agradecemos Curtam, compartilhem Deixem seus comentários Novos comentários Que tornam uma nova matéria Valeu, pessoal Um abraço Fui Tchau